Será realizado hoje e amanhã em Governador Valadares um treinamento para a elaboração de propostas de crédito rural promovido pelo Banco do Nordeste. O objetivo é capacitar profissionais do agronegócio para elaborar propostas voltadas à negociação de créditos rurais. Vamos ver! O treinamento começou hoje e termina amanhã. Todo o conteúdo é ensinado por técnicos que vieram de Montes Claros, na região norte de Minas. O objetivo é capacitar profissionais do agronegócio para elaborar propostas voltadas à obtenção de créditos rurais com potencial de aprovação. Daniele veio de Caratinga, direto para o evento no auditório da União Ruralista Rio Doce. A engenheira agrônoma já atua na construção de projetos, auxiliando no acesso aos empréstimos específicos. Ela aprendeu o modelo de atuação do Banco do Nordeste. É uma excelente oportunidade para a gente poder atender da melhor forma o produtor e levar mais esse diferencial, mais uma opção para o produtor do Banco do Nordeste, que é uma instituição já há mais de 70 anos, importantíssima para o desenvolvimento da nossa região. A entrada de 81 cidades mineiras na área da Sudene permite que esses municípios tenham acesso a financiamentos com juros mais baixos e prazos maiores para pagamento. Toda a operação será executada pelo Banco do Nordeste, por meio de um fundo de desenvolvimento especial. A instituição financeira terá agências em Governador Valadares e outras quatro cidades da região leste de Minas Gerais para atender a demanda. Os clientes desses municípios devem procurar as agências de Capelinha, Diamantina ou Teoflotone, conforme o município em que se localize. Mas o Banco do Nordeste, para facilitar esse atendimento e estar mais próximo dos empreendedores, implantará novas cinco unidades nessa região. Governador Valadares, Goiães, Mantena e Aimores. A primeira saída do papel será a de Valadares, que deverá entrar em operação em outubro. Então, por enquanto, são as agências de Capelinha, Diamantina e Teoflotone. E a partir de outubro, essas três mais a agência de Valadares. Das cidades incluídas na Sudene em 2021, 77 estão inseridas no leste mineiro. 69 delas têm menos de 10 mil habitantes e requerem atenção especial. Além do crédito, outras políticas públicas estão à disposição do produtor rural, como explica o representante da superintendência do Banco do Nordeste, Carlos Nunes. Para que o banco contribua com a transformação da região, nós procuramos convergir as nossas ações com todas as outras iniciativas, sejam elas públicas ou privadas. Então, para que o nosso telespectador tenha uma ideia dessa convergência, eu dou o seguinte exemplo, nós podemos, Banco do Nordeste, financiar a produção do agricultor familiar com juros altamente subsidiados dentro do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, enquanto o governo federal, junto com os municípios, operam o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos e também o Programa Nacional da Merenda Escolar, que são duas iniciativas em que o governo federal e os entes municipais adquirem a produção da agricultura familiar. Portanto, nós combinamos o financiamento da produção com a aquisição do que é produzido pelo agricultor.